Olá, YouTube espectadores, tudo bem com vocês? Eu me chamo Patrícia Prudente e sejam todos bem-vindos ao canal Agrega Tudo no quadro Saboreando Delícias. Bom pessoal, eu vou compartilhar com vocês mais uma receita low carb maravilhosa, uma receita fit totalmente saudável, que é o muffin de limão. Eu já fiz uma vez essa receita, mas eu fiz com ingredientes refinados. Agora essa receita que eu vou compartilhar com vocês, ela é fit, ela é saudável e ela é low carb, tá gente? Então desde já eu peço para vocês, cliquem em gostei, se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos, compartilhem com seus contatos, amigos, que isso é muito importante, ajuda muito na divulgação do vídeo e para que pessoas tenham conhecimento, para quem quer perder peso, quer fazer uma reeducação alimentar ou até mesmo na dieta low carb. Então essa receita é para você. Não se esqueçam de ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos vídeos do canal, tá gente? Então chega de enrolação e vamos começar com a receita. Chega de blá 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 e vamos começar. Bom gente, então vamos dar início a nossa receita de muffin low carb. É claro que vai ter um ingrediente que eu não tenho aqui, eu vou mostrar para vocês qual é, mas quando vocês fizerem na casa de vocês, vocês coloquem conforme eu deixar logo abaixo na descrição do vídeo, tá gente? Então vamos começar com a receita aqui. Eu vou colocar aqui meia xícara de farinha de amêndoa, nesse caso a farinha de amêndoa, ela não é, não contém glúten. Vou colocar aqui duas colheres de sopa de açúcar, nesse caso eu estou usando o açúcar demerara, mas aí na casa de vocês você pode colocar duas colheres de sopa de xilitol, que é um adoçante completamente natural, tá? Vou colocar também duas colheres de sopa de óleo de coco, vou colocar também duas colheres de sopa de leite de coco caseiro, vou colocar também suco de meio limão, eu vou colocar aqui também, é totalmente opcional, você pode colocar se quiser, mas eu vou colocar aqui raspas de um limão, tá bom? Toma cuidado gente, na hora de raspar o limão no ralador, para não colocar a parte branca, senão vai ficar bem amargo o nosso muffin, tá bom? E agora eu vou misturar aqui, até que tudo fique muito bem diluído. Gente, eu vou colocar também um ovo, tá bom? E vou continuar misturando aqui. Então gente, agora depois de tudo muito bem diluído, misturado, eu vou colocar aqui também, meia colher de chá de fermento químico em pó, que é aquele que a gente usa para fazer bolo, e uma colherinha de café de bicarbonato de sódio. Vou misturar aqui bem delicadamente, aí eu vou mostrar para vocês. Pronto gente, agora depois de tudo muito bem misturado, eu vou colocar esta massa aqui, as forminhas, eu já estou pré-aquecendo a minha fritadeira sem óleo, a 180 graus por 5 minutos, tá? E aí logo mais já vou colocar na fritadeira sem óleo. Se você preferir fazer no forno convencional, com certeza pode também, mas aí leva mais tempo, porque aí no caso, na fritadeira sem óleo, vai levar apenas 15 minutos, mas no forno convencional vai levar de 20 a 25 minutos, tá bom? Agora eu vou colocar essa mistura maravilhosa aqui nas forminhas. Gente, tá muito bonitinho esses muffins com essas raspinhas de limão. Nossa, que tudo de bom, hein? Aí você deve preencher mais ou menos até a metade, porque vai crescer, tanto no forno como na fritadeira, e pode transbordar, tá bom? Então coloca até a metade aqui das forminhas. Pronto gente, está tudo colocado aqui já nas forminhas. É claro que, se fizer do jeito que eu falei para vocês aqui, utilizando o xilitol, aí fica um muffin low carb, que essa receita também é low carb, tá gente? Mas como eu não coloquei adoçante, e sim um açúcar demerara, e como eu gosto de uma coisa aqui, que é totalmente opcional, você coloca também se quiser, são uvas passas, gente. Eu gosto muito de colocar uva passa, e depois ela fica molinha, bicho, aí fica muito gostoso, tá bom? Mas não se preocupe, que eu vou deixar todos os ingredientes logo abaixo na descrição do vídeo, para uma receita low carb, uma receita fit, totalmente saudável, tá bom? Pronto gente, então já coloquei aqui as uvinhas passas. Nossa, não vejo a hora disso aqui ficar pronto. Tudo que é feito com limão, eu amo de paixão mesmo, de verdade. Então, eu estou esperando a minha fritadeira pré-aquecer, aí eu vou colocar nela, e vou colocar por 15 minutos. E aí eu vou mostrar para vocês depois, no final, como é que ficou esses muffins deliciosos. Até mais pessoal! E aí Gente, nossa, ficou muito gostoso. Nossa, a raspa do limão dá um sabor todo especial nesse muffin, meu Deus, que tudo de bom. Recomendo que vocês façam na casa de vocês, tá bom? Gente, muito obrigada para você que assistiu até o final deste vídeo, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!